É isso aí galerinha, dei um corte na gravação lá E vamos dar continuidade aí que eu vou Pra não ficar muito grande O que que eu vou fazer? Vamos deixar em duas partes a gravação aí Mas é isso aí, lembrando que a gente tá no comboio aqui ó Comboio de 60 horas Não sei quem organizou Se eu falar pra vocês eu vou tá mentindo De início Achava-se que era a Groff Mas depois deu pra ver que não foi a Groff Então de verdade Não sei quem começou o comboio Só sei que eu tô seguindo aí né Vamos ver até onde vai Seguir até onde der, lógico Eu tive que parar ali atrás pra abasteceira Aí o que eu fiz Eu dei um corte Pra iniciar em duas etapas aí o vídeo Deixar o vídeo em duas etapas aí pra ficar fácil de eu fazer o upload também né Porque se não fazer um vídeo de 20 GB de upload de uma vez minha internet não aguenta Então eu faço em dois dias aí Alô, eu falo, eu aceita Fala em volta. Mimei! Vez leu! Hello! Vezer se aman! Jeho, você vai falar sobre o baguilho. Matizada! Kim! Vezer mate! Tô achando que deu ruim aqui hein, os caras estavam batidos hein, pressão minha Os caras com uma boiadeira ali, verde e outra vermelha, acho que os caras devem ter modificado hein, essas boiadeiras Tô achando que deu ruim aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não estão tacb CGI, não estãopping sciutos Consalinhados�idos Fala mas não é a dança Fala mas também Os caras pararam, agora é só trocação de marcha Os caras passaram aqui arrancando o meu espelho, vocês viram? Jair, portanto é amor Se inscreva no canal. O meu bichão é um pouco por fora aí, né? Pra vocês verem a máquina. Scania nova aí, ó. É, a boiadeira parou, hein? É, a boiadeira. É, a boiadeira. É, a boiadeira parou. 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 Os caras gostam. Ele fala mal e estava aqui rumando. Fica quieto aí meus filhos, você fala demais Rádio é para emergência, para qualquer situação Sei lá, que precisa ser informado, não é para ficar tagarelando Não é não galerinha? Fala para eles aí Fala para eles, é maravilhoso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errei a marcha feia ali. Esse comboio está demorado, hein? Vamos lá. This is the beginning of beautiful fresh. Vamos lá. Vamos lá. É, eu acho que tem um ruim aí na frente, hein? Pode ser a curva. Vamos lá. 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 Nossa, o cara que tá atrás de mim, acho que ele tá cego, né, porque ele tá com esse farolzão alto desse jeito. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Me perdi ali, vocês viram? Que coisa, cara. Fiquei perdido com a passagem ali. Oxi, nunca passei por esse trecho aqui não, hein. Por isso que eu me enganei ali. Os caras na frente, pô, eu perdi e foi nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, eu comei na calçada até umas horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sim. Vamos lá. É, galerinha, estamos chegando em Limoges, e eu acredito que é aqui que acaba o evento, hein? Não acredito que nós chegamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.